E aí, meu amigo, minha amiga concuiceira, professor Itálios Moraes, trazendo para você uma dica de direito administrativo aqui no nosso projeto de 100 dicas para o TJ São Paulo. Peguei uma dica bem legal da famosa LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992. Olha só, dentro da LIA, nós temos o rol de sujeitos ativos. Quem que é sujeito ativo, Itálios? Sujeito ativo é o cabra safado que pode praticar um ato de improbidade administrativa. Cuidado para não confundir com polo ativo da ação. Polo ativo da ação, do processo, é quem entra com a ação. É outra coisa. Aqui nós estamos falando do ato de improbidade, beleza? O sujeito ativo, portanto, é aquela pessoa que pode praticar um ato de improbidade administrativa. E olha só, ao falarmos do sujeito ativo, nós temos uma divisão em sujeito ativo próprio e sujeito ativo impróprio. O sujeito ativo próprio é o próprio agente público. É o agente público aqui sendo utilizado o termo em sentido amplo. É aquela pessoa que tem um cargo, emprego, mandato, função, por meio de nomeação, eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma da investidura ou vínculo, ainda que seja de maneira transitória e não remunerada. Então veja bem, para ser agente público aqui nos termos da LIA, tem que ser remunerado? Não. Tem que ser uma função permanente? Não precisa. Mesmo um estagiário de uma repartição pública poderia ser considerado agente público. Tem só uma exceção, já chego nela. Esse aqui é o sujeito ativo próprio, que é o próprio agente público. Agora olha só, nós temos o sujeito ativo impróprio. O sujeito ativo impróprio é o particular. Mas é o particular, olha o verbo, que induzir, concorrer ou for beneficiado pelo ato de improbidade administrativa. O particular, ele não responde por improbidade sozinho. O que é isso, Thalhos? É o seguinte, vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, imagina que eu sou um particular e não tenho nenhum vínculo com a administração. Na calada da noite, eu vou em uma repartição, pulo o muro, arrombo uma porta e furto um computador. Isso é improbidade? Não é, porque o particular está sozinho. Sozinho ele não pratica improbidade. Ele tem que estar na malandragem junto com um agente público. Deixa eu mudar um pouquinho o exemplo. Imagina que cheguei na repartição, mas eu não precisei pular muro nem arrombar a porta, porque o vigia da repartição abriu a porta para eu furtar os computadores. Agora é improbidade, porque eu estava junto com um agente público ali naquele ato. Beleza? Então cuidado com o particular sozinho, não pratique improbidade. Quando a gente fala de agentes públicos, se a questão vem de forma genérica, pode colocar e sim. Agente público em sentido amplo ele já era. Cuidado com os agentes políticos. Agente político, tipo prefeito, vereador, deputado, senador, essa galera responde sim aqui nos termos da Lei 8.429, com uma única exceção. Autoridade máxima, que é o presidente da república. Então a única pessoa que não responderia aqui dentro dos agentes políticos é o presidente da república. Ele responde mediante legislação própria. Então fica de olho nessas dicas, que elas são bem importantes. E a banca pode tentar falar o seguinte, ó. Ah, e o particular jamais responde mentira. Ou pegar essas jurisprudências. Tem altas jurisprudências aqui. Fica de olho com a questão garantida aí no TJ São Paulo. Você está prontinho, prontinha para chegar lá e conquistar mais esse pontinho rumo à sua aprovação. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Vamos para cima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.